Do centro-oeste a gente vai para o sul de Minas, onde bandidos renderam trabalhadores e assaltaram uma fazenda de café. Isso aconteceu numa zona rural, lá de Alfenas, meu Deus do céu. É alerta agora na tela, Alfenas! Oito homens armados e encapuzados renderam primeiro um funcionário que estava no secador. O terror que ele passou foi tanto que a vítima não quis se identificar. Eu estava no secador, sabe? Trabalhando, tentando estar distraído. Aí chegaram e já me renderam os quatro, cada um com uma arma no ouvido e o outro nas costas. Os criminosos não acreditaram que as sacas já haviam sido levadas para o armazém. Por isso, seguiram até onde o caseiro mora. Eles arrombaram a porta e renderam a mulher dele. Aí tu saiu pra minha casa, chegou aí, meteu o pé na porta, falou que saiu eu que morava aí. Eu falei, não, eu e minha esposa. Aí veio um, já meteu o pé na porta, já renderam, outro saiu aqui, fechou eu aqui. Enquanto dois assaltantes ficaram vigiando a casa, os outros foram até a beira da rodovia. Aqui encontraram lavradores que se preparavam para ir embora depois de terminar a colheita do dia. Foram atrás de outro funcionário que estava apanhando café numa máquina, numa colheideira. Trouxeram pra cá? Trouxeram junto, fizeram refém na casa do caseiro. Os assaltantes pegaram 22 sacas de café e colocaram em um caminhão. Mas eles não estavam satisfeitos. Haviam coletado informações durante o dia de que haveria mais sacas no armazém. Falaram que desde as seis horas que eu estava vendo, limpar café, a máquina estava lá, trabalhando. Eles já sabiam. Segundo eles falaram para o funcionário que foi rendido. Os bandidos então obrigaram o funcionário a pegar o café que estava na caixa de descanso e limpar nesta máquina. Os grãos foram colocados em 23 sacas e encaminhados pelos próprios criminosos até a carroceria de um caminhão que provavelmente estava próximo da tulha. Depois disso, os criminosos prenderam todos os funcionários em uma casa onde o fazendeiro guarda insumos. Os bandidos arrombaram o escritório e reviraram os documentos da fazenda. Os assaltantes furaram o pneu do carro de uma das vítimas para que eles não pudessem fugir. Depois de alguns minutos, eles conseguiram fugir e acionar o proprietário, que ligou para a polícia. Nós não fizemos levantamento de tudo ainda. Vamos olhar ainda o que aconteceu. Hoje o prejuízo é grande. E aí como é que fica para o empresário assim? Não sei. Só Deus para ver e sei como é que vão fazer. É difícil? Isso. A gente trabalha, trabalha, paga esse mundo de imposto e no final não vira nada. Nesta época, os funcionários dobram os esforços para conseguir terminar a colheita. Depois do crime, eles estão com medo de trabalhar à noite. Não tem segurança nenhuma, tudo armado, né? Se tivesse realmente reagido de outra maneira, talvez eu poderia até ter matado alguém. Mendiguina eu achar que está tudo certo não ter morrido ninguém. Isso mendiguina, mas fazer o quê?